Olá, meu convidado no programa de hoje é um músico que está comemorando 50 anos de carreira, quase o que ele tem de vida. Saxofonista, em uma família de pianistas, fez sua estreia profissional ainda criança, ao lado da mãe. Ficou famoso tocando durante quase 30 anos na banda do programa do Jô Soares, onde também era o assessor para assuntos aleatórios. Autor de livros, empresário, roda o Brasil em um mini caminhão que se transforma em palco de shows. O que ele mais gosta, porém, é levar alegria e conforto através da música. E foi assim que, há mais de 20 anos, nas horas vagas, toca voluntariamente para pacientes internados em hospitais para tratamento oncológico. e embala com sua música também a rotina de idosos nas várias casas de repouso que visita com um sax e uma flauta. João Frederico Ciotti, o Derico, é quem mostra a cara para o Brasil. Eu não tenho como negar o que a música fez na minha vida. E no trabalho voluntário que eu faço, que eu sempre fiz, eu tento passar isso para as pessoas. Derico. Que honra. Muito bem-vindo. Que abertura espetacular. A honra é minha. Fiquei muito feliz. Carinhosíssimo convite. Estou aqui para falarmos sobre a vida. Aliás, vamos começar falando sobre o nome. Frederico. Frederico. Geralmente, Frederico vira Fred. Exatamente. Por que é que virou Derico? Então, quando eu entrei no programa do Jô, foi exatamente o que ele falou. Escapou do Fred, né? Eu sou de uma família italiana, né? Falo Ciotti, mas seria Frederico Ciotti. João Frederico Ciotti. Eu sou... O João Frederico são os nomes dos meus avós. Só que o Frederico, por parte de pai, é Frederico Ciotti. E ele era o Derico. O Derico. Todo mundo, vovô Derico. Vovô Derico e tal. E aí eu fui o próximo Frederico da família. Era o Deriquinho. E era o Deriquinho, exatamente. Então, ele era o Derico e o Deriquinho. O Derico e o Deriquinho ficavam no colo do meu avô. Aí meu avô morreu, eu fui alçado ao patamar de Derico, ganhei uma herança que vem comigo até hoje, na verdade. E sua mãe, Mercedes Matar, é pianista, irmão do Pedrinho Matar, o famoso Pedrinho Matar, um dos mais conhecidos pianistas brasileiros e com renome internacional. Você tem irmão e primo também pianistas. Como é que você escapou dessa tradição familiar e foi pra flauta, pro sax? Eu sou caçula, né? Então eu convivi com o piano a minha vida inteira. E eu assoviava com um ano de idade. Mas a minha mãe conta que queria saber onde o Deriquinho tava, era só ouvir eu assoviar que ele sabia. Se eu tava aqui no Quintal, se eu tava bom. E aí quando eu completei cinco anos de idade, era a idade que a minha mãe achava que era interessante a gente começar na música. Tava na escola, né? No pré. E aí eu cheguei e tinha uma flauta doce, dormindo no sofá. E era uma extensão do que eu já fazia. Então pegar a flauta doce pra tocar era um apito. Eu pegava, botava o dedo, saía tocando e tal. E eu me adaptei muito rapidamente ao instrumento. Eu me tornei flautista profissional três anos depois. Comecei a estudar com cinco, com oito anos eu me tornei profissional. E nunca mais parei. E aí eu só fui evoluindo. Saí da flauta doce, fui pra flauta transversal, depois fui pro sax. Aí comecei a tocar outros instrumentos. Violão, guitarra, contrabaixo, papiano, que eu fui obrigado a tocar piano. Tive noções de ritmo, toquei batera. Mas a flautinha sempre, sempre junto. Pedrinho, como é que foi sua convivência com o seu tio, Pedrinho Matar, um ícone da música brasileira, especialmente no tempo da bossa nova, né? Então, ele tinha um trio muito famoso da bossa nova, né? Era ele, o Tânio Pinheiro e o Sabá, contrabaixista. Foram precursores, né? Eles junto com o Zimbo Trio, né? E o meu tio tinha uma técnica de piano, que era uma técnica um pouco diferente, porque ele falava assim, o piano tem 88 técnicas, a gente tem que usar. Então, ele tocar, a capacidade que ele tinha pra demonstrar toda a sua técnica e o seu talento, dentro de arranjos pianisticamente difíceis de serem tocados. Não era uma coisa muito fácil de se tocar. E um repertório muito popular, ele levava a música instrumental dele pra todos, né? E você pegou dele? Eu peguei disso, exatamente. Porque você é muito versátil, né? Inclusive, no uso de vários diferentes instrumentos. Na verdade, eu peguei duas coisas da minha família. Uma que é o empreendedorismo da minha mãe, que a minha mãe, como empreendedora de arte, de cultura, é um exemplo, assim, pra nós. E o sucesso do meu tio. Como que ele atingiu o sucesso com a música instrumental no Brasil, na época dele? Qual era a essência? O ecletismo e a versatilidade. Você tocar de tudo para todos. Isso é muito difícil de você conseguir, porque você tende a nichar. Não, eu só toco isso. Ou então, não, eu prefiro fazer isso. E ele não, cara. Ele tocava tudo. Você poderia ter seguido a carreira da música erudita, né? Durante muito tempo. Porque você, inclusive, domina a pauta. Chegou a tocar em orquestras e tal. O que aconteceu quando você fez uma apresentação lá em Campos do Jordão, no Festival de Inverno? Isso foi em 1980. Eu tinha meus 14, 13, 14 anos. Eu fui fazer o concerto de finalização no Teatro Municipal, como flautista. Aí acabou, estava minha mãe, meu pai, o Deriquinho, o Orgulho da Família. E aí minha mãe era muito... Ela tinha um network, o tal do empreendedorismo, né? Minha mãe tinha um network muito grande. Ela conhecia grandes maestros, grandes compositores brasileiros e tal. E o Eleazar de Carvalho, que era um maestro, um grande maestro. Sim, grande. Um dos maiores que a gente teve. Chegou na minha mãe e falou assim, Mercedes, olha, o Deriquinho, está na hora de ele alçar voos maiores. Eu vou escrever uma carta de apresentação, né? Para ele ter uma bolsa de estudos na Alemanha. E essa coisa de eu ter me profissionalizado muito cedo, me deu uma coisa que também é um patrimônio que eu tenho, que eu tinha e continuo tendo, que é a autonomia nas decisões. Sempre tive a orientação dos meus pais, mas eu tinha uma certa liberdade para decidir. Uma emancipação. Emancipação. E que acabou acontecendo, porque eu fui tocar depois na noite e tal, e meu pai me emancipou. Na pizza da noite, sentamos na mesa. Falei, ah, mãe, sério mesmo? Vou para a Alemanha. Eu jogo bola, gosto dos meus amigos, meus irmãos, minha família, tudo aqui. Ah, é frio. Frio, não fala alemã. Não vou. Ela falou, tá bom, não quer ir, não vai. Falei, mas não se preocupa, mãe. A senhora vai ouvir muito falar de mim, eu vou me tornar uma pessoa muito famosa, a senhora vai ter orgulho. Não, eu já tenho orgulho de você, você é uma querida. Não, mas... E qual que era a minha... O que era ser famoso para mim, em 1980? Eu tocar na banda do Caetano Veloso. Se eu conseguisse tocar na banda do Caetano Veloso, para mim era o topo da cadeia alimentar. E aí eu falei, bom, só que, cara, quem é que quer um flautista? Flautista ou é música erudita ou vai tocar em Roda de Choro e Olilá, tal, não sei o que, é muito restrito. E eu falei, pô, então vou começar a tocar saxofone. Aí eu comecei a tocar saxofone. E aí o saxofone já deu aquela quebrada na música erudita, já comecei a tocar popular, aí comecei a tocar em boate, aí comecei a tocar contrabaixo. Aí eu fui para o... me tornei um criminoso da música. Sua mãe, ela fundou a Arte Livre. Que é uma escola de música. Uma conceituada escola tradicional de música aqui em São Paulo e tal. E você foi professor lá durante muito tempo. Como é que foi essa experiência de você que aprendeu e ensinar e formar novos profissionais? Então, é engraçado porque você tem a linguagem, parece que é a mesma, mas é exatamente o inverso das coisas, né? Você tem que ter o dom, porque o músico, ele pode ser um ótimo músico e não ter didática. Eu comecei a perceber que eu não tinha uma didática espetacular. Só que eu formei grandes músicos. Tem muita gente que toca hoje que teve aula comigo. Mas não era a minha praia. Por dois motivos. Primeiro, porque eu viajava muito. E a segunda coisa é que quando eu estava, a minha cabeça não estava... Eu queria estar viajando, eu queria estar tocando, eu queria estar fazendo. Porque essa minha coisa do artista se sobrepõe ao professor. Faltava concentração. Exatamente. Então, parei. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre os 28 anos do Derico como músico do programa do Jô Soares. Mas, fique com a gente, voltamos já já. Sabe quando que eu vou entrar no programa desse? Nunca. Sensacional! E eu arrependidíssimo. Falei, agora você vai me mandar embora, né? Estamos de volta com o Frederico Ciotti. Quem é? O Derico. Músico e, atenção, assessor para assuntos aleatórios do programa do Jô Soares. Desde o segundo ano da atração, ainda lá no SBT e depois até o final na TV Globo. Derico, como foi sua entrada para aquele quarteto que acabou se tornando famoso, né? O Quinteto, o Jô Soares, um ano depois da estreia dele no SBT? Eu tinha uma carreira erudita. Um dos compositores para quem eu tocava as músicas que eu tinha dentro do meu repertório de música brasileira era o maestro Edmundo Vilani Cortes. Na época, ele era o pianista do então Quarteto 116. E o Jô, quando terminou o primeiro ano, pediu que o quarteto aumentasse para a Quinteto e falou com os músicos, cada um buscasse. Não entendia de música, né? Sim, tocava, tocava, trompete, bongô, trompete. Aí cada um foi atrás. Só que assim, eu tinha 22 anos de idade. Tinha casado, estava um ano e pouco casado. Minha mulher tinha engravidado e eu tocando, né? Ganhando cachezinho aqui, fazendo cachezinho ali, tocando em boate. Aí eu via na televisão um programa que eu falava assim, tá aí, ó, é isso que eu preciso. Carteira assinada e um quarteto que não tem sopro. Tocando com um programa de um cara que é o Jô. Imagina, cara. Só que sabe quando que eu vou entrar num programa desse? Nunca. Por quê? Primeiro que eu tenho há 22 anos dela. Segundo, o SBT tem duas orquestras. Por que que eles iam pegar um cara de fora? Muito bem. Isso eu. E a minha mulher, Regina, batia na minha perna e falou assim, calma, Deliquinho. O seu dia vai chegar. Aí eu estava na escola, na Arte Livre. Veio a minha secretária e falou assim, Derico, o maestro Edmundo ligou pra você. Assiste o Jô 11 e meia? Eu falo, maestro. Pelo amor de Deus. Aí ele falou, então, o Jô aumentou o quarteto pra quinteto e o ano que vem, agora, quando terminar as férias, a gente vai fazer um teste. Você quer fazer o teste? Eu falei, ô, maestro. Segunda-feira vai ter o teste. Você pode ir na Vila Guilherme? Eu falei, lógico. Segunda-feira de manhã estourou a bolsa da minha mulher. Ela entrou em trabalho de parto. Hospital. Eu peguei a bolsinha, já levei pro hospital e eu deixei ela com o doutor Bento de Toledo Rodovalho, meu querido Bentão. Falei, Bentão, tô trazendo a Rê aí e tal, só que eu não vou poder ficar, cara, porque eu vou fazer o teste no SBT do programa do Jô. Ele falou, ah, eu sabia, tava na cara. Porque eu sempre fui um cara muito extrovertido e todo mundo achava que eu era a cara do programa. Bom, e eu pensando assim, porra, vou fazer um teste de saxofone no programa do Jô, cara. É que nem o Bozo. Não é pouco, não. Vai ter uma fila gigante, os caras com nariz de vermelho, comendo sanduíche de mortadela. Cheguei, não tinha ninguém, cara. Fui gravar, rapaz. Era já valendo. Ah, é? Então, o maestro chegava, eu sabia ler, tinha uma estrutura musical, 22 anos de idade. Pasta, estante, abre. 48. Aí, puta, você abre na 48, era um estandar de jazz. Eu peguei o saxofone e saí tocando como se eu estivesse lendo o gibi da Mônica. Oh, esse menino é bom. O moleque é bom, não erra uma nota, tal, não sei o que. E fiz, passei a régua no teste. Aí, acabou os três programas que ele gravava, nove entrevistas. Oh, gostei, tal, não sei o que. Valeu, obrigado. Veio a Adiléia, né? A turma toda lá, Hilton Marques, tal, Max Nunes, tal. Aí, o Jô chegou e falou assim, olha, eu não sei se vocês, falando para os outros, se vocês já viram algum amigo, tal, não sei o que, mas pode cancelar que eu vou contratar esse menino. Esse menino era eu, né? Só que, desculpa, eu não vou poder ficar, porque eu deixei minha mulher em trabalho de parto, cara, que eu vim. Ele falou, o quê? Eu falei, então, cara, meu filho está nascendo. Eu falei, ah, eu sabia, está vendo que esse menino é comprometido, profissional, trabalha, deixou a mulher em trabalho, vai embora, vai, vai, eu fui embora. Eu lembro desse dia, porque segunda-feira eu acordei de manhã, não era pai e não tinha emprego fixo. Terça-feira eu já era pai, fiquei no emprego 28 anos, mudou a minha vida. Com quais artistas você teve a oportunidade de tocar, de passar som, de conviver nesses anos de Jusson? Olha, bom, estávamos conversando sobre Altamiro Carrilho. Sim. Uma reverência de instrumento. João Dias Carrasqueira, Toninho Carrasqueira, essa família Carrasqueira. Pessoal da raiz, do choro. Do choro e da música e da flauta e do amor à música. George Benson, Billy Cobham, Ticoria, Joey Lovano, Ray Conniff, Deep Purple, Jethro Tull, Ian Anderson, dos internacionais. João Bosco, Milton, toquei com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Lenine. Quem você imaginar, eu tive o privilégio de tocar. Tim Maia. Agora, Derico, como é que você... Isso eu tenho certeza que os telespectadores estão pedindo, assim, com transmissão de pensamento, para eu perguntar, né? Como é que você se tornou o assessor para assuntos aleatórios? E ficava lá dando pitaco e tal, e aquilo, fazia piada. Derico sabe o que é cronobiologia? O estudo da cronobi. Quase isso. Crono, tempo, bio, vida, tempo da vida, relógio. Logia. Cala a boca. Você tem um lado artístico, né? Do meu pai, o lado musical é da minha mãe, e o lado de cara de pau é do meu pai. Ele era um cara, um entertainment. Ele era um cara que fazia as pessoas se divertirem. Quando eu fui para o Jô, ninguém tinha lapela, né? Isso aqui não existia, né? Então, todo mundo ali tocando, e eu tinha um microfone. Por causa da flauta, por causa do sax, eu era o único que tinha lá um microfone. E o Jô, ele sempre fazia um speech inicial, né? Ele falava, ok, estamos começando mais um Jô, uns metrô, no SBT, diretamente, e falava, e ele falava umas notícias, estapafúrdias. Aí um dia ele falou sobre uma notícia que era uma cerveja, uma marca de cerveja, que na época estava querendo entrar no Brasil e não conseguia por conta de uma lei ambiental. E eu sabia, porque foi numa segunda-feira, domingo, ontem, né? O dia anterior, eu tinha ido num churrasco na casa do meu irmão e tinha essa cerveja. E ele me contou por que essa cerveja não entrava no Brasil. Quando ele foi falar, eu falei, eu sei. Mas eu falei, eu sei, assim, e depois eu me arrependi na hora. Eu falei, eu não devia ter falado. E ele falando assim, e não se interrompe um speech, não se interrompe. Ele virou para trás com aquela cara de quem me interrompe, né? Oh, temos um expert em leis. Derico, explique para todos aqui agora o que é. Eu levantei, falei, olha, já é o seguinte, é uma lei ambiental, porque o rótulo da cerveja só são possíveis três cores por conta do fixador. E essa cerveja tem quatro cores, então precisaria aumentar o fixador. E o fixador é poluente. Sensacional! E eu arrependidíssimo. Falei, agora você vai me mandar embora, né? Dia seguinte. Nós estamos conversando aqui, mas o Jô Soares, SBT, e foi encontrada uma tartaruga de duas cabeças no sul da América do Sul encalhada. Ele olhou assim para trás, mas não teve dúvida. Derico, você que é um expert, vem cá, explique por quê. assim, eu falei, nossa, cara. Ele tinha essa capacidade de transformar, de criar, de gerar, do nada. Do nada. Aí eu levantei, ele falava assim, mais rápido, por favor, porque eu tinha que pensar no que eu ia falar. Aí eu falei, olha, é o seguinte, a tartaruga, quando sai do Ártico, em busca de desovar, ela vai para o trópico. Quando ela subiu, ela se deparou com o bico do sul da América do Sul e ficou em dúvida se ela ia para o Atlântico, ou para o Pacífico. Aí ela foi separando, assim, e encaixaram ela. Ele falou assim, cara, não fale mais nada durante o mês. Eu falei, pô, tá ótimo. E aí, cara, começou tudo. Era minhoca que eu comia, grilo frito. Pois é, você acabou virando meio com a maia, né? Exatamente. Depilação, tudo. Depois do intervalo, eu continuo com o Derico, que vai falar, aí sério, sobre um trabalho voluntário que realiza há mais de 20 anos. Fique conosco. Voltamos já já. 75% dos pacientes que você entrou não tomaram o remédio da noite e da dor. Eu falei, cara, é isso. É isso. Estamos de volta com o Derico, músico multi-instrumentista, também conhecido como assessor para assuntos aleatórios do Jô Soares. Derico, pouca gente sabe, mas não é só sax e flauta que você toca, você já falou, que toca outros instrumentos. Qual que você mais gosta? Esse aqui. Dá uma palhinha aí. Esse aqui foi o meu instrumento que eu aprendi. Homenagem ao nosso querido Altamiro Carreiro. E para a Iveta, um a zero. Os instrumentos de sopro, eles levam uma vantagem sobre os outros. Em que sentido? De corda e tal. A portabilidade é uma coisa importante e outra coisa que eu acho muito legal é que o instrumento de sopro, ele é diretamente ligado ao pedido que você tem a fazer. Instrumentos de sopro, instrumentos melódicos tem essa capacidade, mandolim, o próprio violão e tal. Você faz um trabalho voluntário de levar música a pacientes oncológicos em hospitais. Como é que funciona na prática esse trabalho? Como isso te remunera a alma? Eu sentia uma necessidade que eu não sabia exatamente qual era. Consegui fazer isso que eu faço, a música, diretamente ligada a uma coisa que eu viria o feedback imediato. Porque quando você está fazendo um show, o feedback ele vem de várias formas, é uma coisa mais pulverizada. E quando você está no sexto andar, no oncológico de hospital, o ambiente é outro, a necessidade é outra, você já vai com um propósito diferente. Tive essa primeira experiência fazendo para um amigo e aí eu fui visitar e falei assim, pô, eu vou levar minha flauta, cara, e eu acho que eu vou fazer um negócio para o Roberto que ele vai curtir. e levei a flauta e deixei embaixo do braço, aquela tal da portabilidade. Aí toquei uma música para ele. Eu toquei, muito lindo. Que lindo. Cara, ele chorava, a mulher chorava, porque eu toquei uma música que ele disse para mim que tinha sido a música que ele tinha tocado para ela entrar. Sabe uma coisa assim que era, mas eu não sabia. Eu falei, nossa, Roberto, tão sério mesmo, cara? E aí eu estava tocando e o entorno ficou só. Eu ouvia. E eu fiquei tão pleno. Emocionado. Não, e pleno mesmo, sabe? Aquela coisa de bater aquela coisa dentro do peito, sabe? Eu falei para a enfermeira, será que eu poderia tocar no quarto 13, se permitirem? Porque o paciente aqui tem autonomia de falar sim ou não. E o Roberto, deitado na cama, ele falou assim, vai, vai, porque o que eu estou sentindo agora, eu queria que as outras pessoas aqui sintam. E era igual, todo mundo se emocionava, qualquer coisa que eu tocasse, se eu tocasse um choro, se eu tocasse um samba, se eu tocasse uma melodia mais balada e tal, a emoção era pela música e não pela melodia que eu estava tocando. Não, e um bálsamo para quem está ali numa situação complicadíssima com risco de morte. Eu falei assim, cara, é isso, encontrei o que eu gostaria de fazer. É essa coisa que dá uma hora, uma hora e meia que você dedica para fazer uma coisa que essas pessoas não esperam. Aí um dia eu estava fazendo um evento também nesse nível num outro hospital em São Paulo. A enfermeira-chefe, que era a pessoa com quem eu tinha o contato, que eu fazia todo o procedimento, me ligou, falou, Delicão, parabéns, foi muito legal, nossa, que bacana, quando você vem aqui é sempre uma alegria, eu só queria te dar um feedback. Eu falei, pode falar, era fim de tarde. Falou, 75% dos pacientes que você entrou não tomaram o remédio da noite e da dor. Olha, olha que beleza. eu falei, você está falando, aí eu parei o carro. Ah, sim. Eu parei o carro, falei, você está falando sério? Ela falou, estou. E estão felizes da vida, jantaram, e eu falei, cara, é isso. Delico, você faz essa mesma coisa também em casas de repouso de idosos. Isso. É diferente. É porque, na verdade, eles cantam, eles não estão nesse caminho mais terminal, digamos assim, ou de um tratamento muito intensivo. Eles se divertem. Então, eu vou lá, toco, eles dançam, cantam, se vestem, tem as senhorzinhas, as menininhas queridíssimas, se maquiam e ficam todas... E aí, ai, porque essa música que você está tocando, eu canto, e aí canta, e fica feliz. E você tem um repertório no passado. É, tenho, e depende muito deles também, porque muita coisa eu falo assim, o que vocês querem ouvir? Ah, toca Aguinaldo Raiol, toca Orlando Silva, toca Carmem Miranda, toca Francisco Alves. Eu toco tudo, porque eu tive essa preocupação em ser um músico melodista, instrumentista, que não tenha um repertório único, que eu, ah, esse cara é bom do jazz. Não, eu sou bom do que se chama canção, eu sou bom do universal. Eu serei criticado severamente se você for embora e não tocar o sax. Ah, toco. Uma coisinha curta. Toco. Ainda em homenagem ao nosso querido Altamirio Carrilho e a toda a família carrasqueira, que eu tenho um amor profundo, eu vou tocar esse choro aqui, bonito. E por aí vai. E por aí vai. Pedacinhos do choro. Derico, lamentavelmente, nós estamos terminando o programa. Ah, que pena. Pois é. E nós temos por hábito que os nossos entrevistados tragam um objeto que lhes é caro. E você trouxe esse objeto, se você me permite. Por favor. Que é uma flauta simples, né? De plástico e tal. Foi essa que estava dormindo no sofá. Pois é, é essa aqui. 53 anos. Conta a história rapidinho pra gente. Essa flauta tem 53 anos, é uma flauta doce, uma flauta de iniciação musical, de plástico, que fez com que eu me tornasse o músico que eu sou hoje. Eu devo a esse instrumento, a atitude da minha mãe de ter comprado esse instrumento e ter colocado no sofá da sala como uma sugestão. Essa sugestão da minha mãe me tornou a pessoa que eu sou hoje. Tudo que eu fiz até hoje, tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi graças a esse instrumento. Derico, muito obrigado. Uma honra. Eu fico muito feliz. Obrigado, querido. Muito obrigado. E na próxima semana, estaremos de volta com mais um exemplo inspirador desse nosso Brasil. Eu espero você. Até lá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá. A minha convidada no programa de hoje é a fundadora do Instituto Responsa, organização social que ajuda pessoas egressas do sistema penitenciário a conseguirem uma colocação no mercado de trabalho e, assim, terem uma chance de recomeçar a vida longe do crime. A tarefa é árdua, mas ela conhece muito bem esse mundo. Ainda adolescente, cometeu delitos e viveu na criminalidade por 15 anos. Foi presa, cumpriu pena e entendeu que precisava mudar sua história. E hoje, mostra que é, sim, possível recomeçar. A partir de agora, quem mostra a cara para o Brasil é Karine Vieira. Recomeçar é um renascimento, é uma reestruturação da vida. A sociedade tem responsabilidade no apoio de qualquer ser humano. Para que as pessoas saiam de lá com uma outra mentalidade, é necessário socializar pessoas. Me sinto satisfeita, feliz por auxiliar pessoas na reestruturação das suas vidas. Karine, seja muito bem-vinda. Uma alegria, uma honra ter você com a gente. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço o convite. Karine, você é filha de uma enfermeira e de um vendedor formado em direitos. Você tinha casa, escola, família, saúde. Com que idade você começou a trabalhar? Com 13 anos. 13 anos. E como você acabou entrando para o crime? Bom, então, eu sou filha de uma enfermeira e de um bacharel em direito que sempre trabalhou como vendedor e atua assim até hoje. Meus pais se separaram e eu tinha 4 anos de idade. Sempre fui muito independente. Minha mãe saía, trabalhava, chegou numa época de trabalhar em 3 empregos e eu ficava cuidando do meu irmão mais novo e aí arrumei um freelancer de final de ano num estoque de uma loja do shopping. Aquela turma que é contratada para reforçar no Natal porque tem muito movimento. Me saí bem e continuei na loja. Cheguei da escola, ia para o trabalho, voltava, ainda tinha as coisas de casa para fazer. E aí, com toda essa demanda, eu acabei reprovando naquele ano. E com isso, criou assim uma certa revolta e eu comecei a ir para a rua e na rua eu já tinha os meus grupos de amigos e parte dessas pessoas do meu grupo de amigos já estavam inseridas na criminalidade. E eu sempre falo que assim, quando você faz parte de um grupo, você se sente, tem a necessidade de se sentir pertencente àquele grupo. Tem que entrar na onda. É, ninguém te obriga a fazer nada, mas tem essa necessidade de pertencimento. Todo grupo social que a gente se relaciona, existe uma necessidade de pertencimento. e quando eu fui ver as coisas já estavam acontecendo. Então, dos 13 para os 14 anos, eu já estava inserida no mundo do crime, na criminalidade. Mas pequenos crimes? Pequenos crimes. Começou com furto, depois estelionato, até que as coisas depois foram avançando. Karine, você diz que não é só a questão da vulnerabilidade econômica que leva o jovem ao crime, né? O que que mais pesa nessa decisão de um jovem de ir ou não ir por esse caminho? Eu penso que, assim, são todas as questões de vulnerabilidade que te levam, de repente, para uma escolha do mundo do crime. Então, existem questões que são relacionadas à questão socioeconômica, né? Aí é uma escolha que a grande maioria das pessoas que estão no sistema prisional vão para a criminalidade por essa questão. existem as questões familiares, como no meu caso, né? E aí existe uma fragilidade ali, né? Uma fragilidade de vínculo. Eu tinha mais vínculo na rua do que dentro do meu lar. Ou seja, você foi adotada pela turma da rua. Exatamente. Eu me sentia pertencente, eu me sentia acolhida, eu sentia que ali eu tinha... Era a sua família? Era a minha família. E você estudou numa escola particular e consta que você chegou a cometer um delito com a turma do colégio. O primeiro delito que eu cometi foi com a turma da escola particular, não foi nem na rua. Foi antes da turma da rua. Foi antes da turma da rua. Ou sétima ou oitava série, não lembro agora. E aí fomos no mercado e furtaram ali bolacha, salgadinho. Karine, você tem três filhos e já é avó com essa carinha de menina, né? Com que idade você engravidou pela primeira vez? Com 17 anos. E o pai da sua filha também era do crime da turma na rua? Não era. Era um trabalhador, mas era da minha turma, só que ele era trabalhador. Só que ao longo dos anos ele começou a usar substâncias químicas e começou a fazer uso abusivo dessas substâncias. Até que ele acabou sendo preso como o olheiro da biqueira onde ele estava quando ele foi preso. E depois do nascimento da sua filha, a primeira, você chegou a ter um emprego numa empresa de aviação. Mas você acabou largando esse emprego e voltou para o crime. O que aconteceu? Bom, então, a minha filha, a mais velha, que é a Tainá, ela nasceu com o lábio leporino. E aí, quando ela estava mais ou menos com um aninho, surge a oportunidade e fui trabalhar na empresa. E as coisas estavam caminhando bem. Só que, já naquela ocasião, o pai da minha filha começou a apresentar algumas questões com o uso abusivo. E aí, eu saí da casa onde eu morava com ele e fui morar sozinha com ela, até que eu voltei a sair. Eu já estava numa rotina de solteira, voltei a sair e encontrar as pessoas. E aí, nesse ritmo, comecei a faltar na empresa. E eu fui mandada embora nesse corte. Nessa ocasião, o que aconteceu? Eu morava numa casa que era da minha mãe. Só que ela ficou desempregada e precisou voltar. Então, o que eu fiz? Pedi para a avó da minha filha ficar com ela, a avó paterna, e fui para o mundo. E aí, eu desempregada, falei, bom, eu preciso me sustentar, pagar o meu aluguel, fazer alguma coisa e eu volto para o crime novamente. Então, você fez parte de uma quadrilha, nessa época. Que crimes vocês chegaram a cometer e qual era o seu papel nessa organização criminosa? Com o tráfico de drogas, então, eu tinha um papel meio que administrador gerenciando ali alguns negócios da quadrilha e depois também eu fiz parte de uma quadrilha de assalto e nessa quadrilha de assalto eu também tinha um papel de gestão. Então, eu ficava no suporte junto com essas pessoas, olhando as coisas que aconteciam e fazendo meio que um papel ali de suporte como pessoa também. Então, quando você começou a se dar conta que aquela vida, aquele dia a dia não era para você? Eu estava com o meu segundo filho, ele era bebê ainda e a Tainá, que é a mais velha, eu não tive toda essa experiência de criar ela, porque com três anos ela foi criada pela avó. Então, eu tinha um papel coadjuvante na vida dela. e o Rian, que era esse do meio, ele era um bebê e eu acompanhei uma perda de uma mãe, de uma pessoa que fazia parte ali do nosso círculo de vivência. E essa perda mexeu muito comigo, porque eu tinha, eu ria pequeno, eu tinha passado por toda a questão da maternidade e eu comecei a analisar o quanto era sofrido para uma mãe estar naquela situação de perder um filho para o crime. Então, assim, a gente lida com a morte e cria uma coraça quando está nessa vida. Você não absorve todo aquele sofrimento porque senão você não caminha. Mas como aquela moça estava muito perto de mim e eu tinha um bebê, aquilo mexeu muito comigo e eu comecei a pensar do que eu estava deixando de legado para os meus filhos e que eu não queria passar por uma situação dessa com um filho meu. E eu sabia que se eu continuasse naquela realidade, algum deles ia seguir o mesmo caminho. Daqui a pouco, a gente vai saber como a Karine transformou a própria história e hoje está ajudando a também transformar a vida de muitas pessoas. A gente volta já, já. Fica conosco. O problema, ele já vem anterior ao cárcere. O cárcere vira um depósito de vítimas também. Elas são vítimas das questões sociais. Para que, de fato, exista essa preparação da pessoa para a saída do cárcere, a gente precisa trabalhar num viés de socialização. do cárcere. Legenda por Sônia Ruberti Tchau.